Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e dessa vez eu vou estar fazendo um vídeo com a comp das skins projeto. Eu vou estar jogando aqui de Ash, eu dessa vez não mostrei como eu montei os meus talentos para poder ver se a gente já ia direto para a partida. Eu escolhi cometa, eu vou usar então uma build de cooldown reduction, nesse cooldown reduction eu vou estar fazendo trindade e colhedor de essência. Com isso eu vou ter 40% de cooldown reduction e eu vou poder estar spamando o tempo inteiro o meu W, a minha flecha. Eu tenho bastante kill potential com a Leona, então a gente tem uma chance muito grande de ganhar esse bot, é o que eu acho pelo menos. Então vamos lá, vamos direto para a partida, essa partida aqui vai ser divertida, vai ter uma cena jogando no top, então eu acho que a gente deve ter mais chances nesse jogo aqui. Então vamos lá, está para começar, 4%. Aqui vamos lá, 4%, vamos ver se a Riot não trava. Na partida passada que eu estava gravando a comp, aconteceu de dar uma travada, travada não. Na verdade foi um dos jogadores que não entrou na partida, e esse jogador que não entrou na partida acabou fazendo com que o jogo desse remake no time adversário. Vamos lá, dessa vez sem problemas técnicos, tudo certinho, vamos para a partida. E é isso aí, eu vou começar com esse itemzinho aqui, e esse aqui que eu consigo vir da mais tarde. Então vamos lá, vamos para o midi, vamos para o midi, vamos galera, midi, 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 midi. Está na hora da parte mais interessante aqui do vídeo, vamos que vamos. Caranguejinho para vocês, caranguejinho, riven, riven, riven. Vamos para o... venha, venha Leona. Fiesta. Dance. Dança. Vamos dançar. Ele sonou no recol, vai, recol. Recol. A Leona já trolou. Dança de novo. A Leona não era para ter voltado, hein? Aí azedou. Mas é isso aí, deu para ver uma dancinha, deu para ver um recol, deu para fazer uma festa aqui no midi, deu para levar um pouco da cena. Mas é isso aí, vamos direto para a partida aqui. Com sua felicidade. Vou começar com o W. A cena está no top. Deve ser uma Miss Fortune Support, eles têm Double Curar. Isso não é muito bom. Para eles, eu acho, né? Então vamos lá. Já tomou um poke. Nessa runa eu consigo muito poke. Então vai ser bem chato para eles. Vai, limpa esse minion aí. Eu achei que ela ia pegar. Ah, não tem mais relicário. Nossa, como eu estou desatualizado. Não tem mais relicário para o suporte pegar, né? O gold. E eu esperando ela dar o hit no minion. Você vê como eu estou desatualizado do LoL. Também eu só jogo o jungle. Aí eu acabo nem sabendo as novidades aqui. Eu tenho que fazer vídeo de novidade aqui para aprender com vocês, né? Vamos lá. Farmando aqui. Nossa, errei esse farm. Aí azedou. Aí, acertei agora. O Varus está com 4 de farm. Será que o Varus é o suporte? Acho que não. Aqui. Eu vacilei aqui. Esse aqui vai ficar sem pegar. Ah, não. Eles me ajudaram aqui. Eu vou pegar dando poke. Isso. Toma pokezinho aqui. Já fiquei sem mana. Para dar esse tanto de poke, bobo meu. O que não significa que eu não vou conseguir fazer nada na rota. Mas eu estou jogando safe aqui. Só dando uma farmadinha. Dando uns poke aqui acular. Eu vou recuperar um pouco da vida. O bom dessa coisa aqui é que assim, eu não tenho tanto sustain, por causa da minha poção verde. Agora ela pegou. Aparentemente esse item substitui o relicário. Ou se não, ela achou que eu não ia pegar o farm. Vai entender. Vamos lá. Isso. Estou jogando aqui só para o farm por enquanto. Está muito bom para vai dar engage aqui. Ai. 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 Consegui. Colocar aqui certinho. E a Miss Fortune não está com mais farm que o Varus. Talvez eles estejam brigando para ver quem farma. Vai entender. É isso que dá jogar normal game as cegas. Só é a galera trolando. Eu gastei muita mana à toa. Acabei que eu fiquei tomando push na rota. O que não é tão legal assim. Mas está tranquilo. Para quem não sabe jogar, está dando para dar uma enrolada. A gente vai matar aqui. Vai. Eu vou ficar até parado que eu não preciso me movimentar. Agora aqui. Agora é só pegar aqui. Isso. Ai. Boa, 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 boa. Pegamos um aqui. Ó. Na verdade foi... É, uma para a Leona e uma para mim. Muito bom. Comunismo aqui. Comunismo. Comunismo. Comunismo também é legal. Principalmente se você jogar de pike, né. Eu precisava que a Leona me ajudasse a puxar a rota. Ai. Ai. Nossa. O Leona errou feio. Que... Meu Deus. Meu Deus. Holy. Vaca no teclado. Como assim? O que que foi isso que eu acabei de ver, gente? Que gameplay de altíssimo nível. É isso aí. Deu tudo certo. Melhor do que eu realmente merecia. Eu estava jogando como se eu estivesse com lag. Do tanto que minha gameplay estava meio zoada, né. Mas... Se o cara quer dar a kill pra gente, a gente agradece, né. Vamos lá. É. O Echo tá sofrendo ali pro Yasuo. Eita. 180 segundos passa rápido, né. É. O Echo ali tá... Tá... Tá chateado ali com o Yasuo. Pior eu ter que carregar essa partida aqui, gente. Não acho que eu consiga. Não sei jogar muito de ADC. Não é a minha praia. Tô jogando inclusive com essa build. Porque eu nem tenho muita confiança de jogar com ela de ataque speed. Essa build aqui é boa pra enganar quem não sabe jogar, sabe. Eu gosto de jogar com ADC que engana. Que você não precisa de mecânica. Tipo... Não é que a Ashe não precisa de mecânica. Mas... Essa runa aqui... Você fica jogando só dando W de longe, sabe. Você é quase um mago em certa medida, sabe. Vamos lá. Aqui. A Leona quer dar engage, mas eu tô longe. Eu tô ainda com dificuldade. Nesse farm aqui. Os minions já são... Já são um desafio muito grande eu acertar os minions. Vamos aqui. 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 Tô tancando os minions à toa. Não devia estar fazendo isso. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Epa. Teve um engage ali. Oxi. A Leona vai solar o Varo sozinha. Que beleza. Cadê a MF? MF que tô? Oxi. Assim é muito bom. Estou tendo... Estou sendo ajudado aqui no... Se pegasse ali era a kill, né. O Lee Sin se eu fosse ele eu nem gancava esse bot aqui. MF já foi embora. Nesse jogo aqui maravilhoso. Realmente não é uma gameplay se você quer aprender a jogar de ADC. Definitivamente não vejo esse vídeo. Se você quiser aprender a jogar alguma coisa, veja alguns vídeos meus. Alguns. Da Jungle. Que eu ensino algumas coisas bem interessantes que vocês vão gostar. Agora ADC realmente não é minha praia. Vamos lá. Peguei level 6. Com o level 6 dá pra fazer algumas jogadas interessantes. E o Lee Sin tá lá ajudando. Parece que o Echo, né. Deu uma kill pra ele. O Echo tá voltando no jogo. E vamos, Echo. Vamos, Echo. Você não é a True Damage, mas é o Echo. Não é o Emicida, mas continua sendo o Echo. Vamos que vamos aqui. Farmando aqui de boa. Nossa. A Laina aqui tranquila. Já tô com 50 de farm, né. Eu vou pegar item muito rápido. Vou ficar muito mais forte que esse Varus aqui. Vamos lá. Tá acontecendo parada ali no mid. Rolando um gankzinho lá. Que eu nem consigo enxergar direito. Porque eu tô aqui. Ai. Eu tô aqui praticamente me matando pra... Aí. Vamos aqui. Aqui e aqui. Aê, boa. Faltou ter avisado a DC da jogada, né. Que aí não precisava desse flash. Mas eu vi a oportunidade e fiz, né. É muito bom. Eu vou sair pegando um S de graça aqui nessa partida que eu nem esperava, né. Que beleza. Esses vídeos de comps são muito bons, né. Sempre com um a menos. Aí fica parecendo que a comp é sempre forte. Porque ele sempre ganha. Só que um a menos é bem mais fácil, né. Vamos lá. Nem adianta ter risco aqui do ponto de vista de um gank. Porque o Varus tá jogando sozinho. A MF deve ter quitado. Assim, o problema de jogar no normal... É... De fazer essas comps. É porque acaba que você precisa o tempo inteiro jogar normal game às cegas, né. Porque... Se não, se os caras banirem o seu campeão... O seu campeão... Fica ruim, né. Você perde a tentativa. Você passa a ter que quitar, né. Então, é... Acaba que o melhor mesmo é jogar normal game às cegas. Só que o normal game às cegas tem esse risco do cara... Do cara trollar... Ai. Não é muito bom isso aqui. Ai. Ai, eu preciso flechar já, já. Ai. Eu não posso fazer mais nada aqui. Só jogar um W nesse cara aqui de longe. Só pra atrasar ele. Eu vou correr aqui. Eu não posso fazer mais nada. Vou fazer aqui. Pera aí. Agora eu posso. Toma aqui. Ai. Nossa, não deu. O eco aqui travado lá. Ai. Peguei um aqui, ô. Ai. Eu preciso correr. Ai. Quase eu morri. Quase morri pro Minion. Quase eu morri pro Minion. Que beleza. Eu acho que pelo menos essa gameplay tá divertida. Tá engraçado. No mínimo engraçado. Um entretenimento de qualidade. Duvidosa, mas de qualidade. Vamos que vamos. Vamos pra rotinha aqui. Eu estou gigantesco. Vou usar a minha lentezinha aqui pra ver alguma coisa que tá rolando aqui. Olha que legal que dá pra fazer com isso aqui. Mostrou alguma coisa? Não tem nada. Tem nadinha acontecendo ali. Provavelmente o Lee Sin deve estar pro bot. Ou pro top, no caso, né? Ele não apareceu aqui no bot. Então vamos lá. Vamos coisar aqui. 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 Vamos aqui. Vamos aqui. Dragão foi feito. Pela vai. E o Lee Sin matou a Fiorita. A Fiorita está tendo dificuldades, né? Mas também eu nem julgo a Fiora, né? Coitada. Tá jogando contra uma Senna. Senna tem o... Joga com a vantagem de range. Aí é muito chato, sabe? Aqui. Não quero daivar. Aqui. 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 Peguei. Boa. Consegui calcular o dano certinho pro THQ. E esse varus dando bobeira. Maravilha, né? Eu acho que eu sou fera em jogar uma lane se tiver um a menos, né? Principalmente se eu ADC fizer tudo. Vamos lá. Vamos aqui. Acertei o farm. Agora eu lembrei também que um problema dessa daqui é que o hit básico dele não é tão bom assim, sabe? Ele é melhor pra você farmar nas habilidades. Só que quando acaba a mana fica azedo, né? É melhor pra você ficar farmando assim, né? Vamos aqui. Tem que tomar cuidado. Ai. Se esconde aqui. Dá lentidão. Ai. O curar vai aparecer em 6 segundos. Ai ele vai me daivar. É. Não pode dar bobeira pro Yassi, não. Ele faz isso aí mesmo. Eu não tive nem chance. Dei bobeira. Dei bobeira, bobeira, bobeira. Se fosse no jogo dos prata, do ouro aqui, eu estaria dando rage na leona, né? Só que na verdade o problema não foi a leona, o problema foi eu que tinha que ter reconhecido que o Yassi ia ir nos minions e ia pegar aquilo, né? Eu vou pegar o ataque speed? Eu vou pegar o ataque speed? Eu acho que o ataque speed é uma boa. Não vou querer tabi ninja, não. Vamos aqui. Aqui não dá pra evitar alguma coisa. Não dá pra usar. Ali não. Ali tem dois. Então não tem o que fazer. Vou jogar ali um corvozinho pra ver se vê alguma coisa na jungle. Apesar de que não tem nada ali. Já todo mundo sendo mostrado. Os dois aqui, aqui, aqui. Agora é só dar engage no Vars que a gente pega a kill toda hora, né? E eu tenho que tentar... Ó. Ult. Aí a ultimate pegou no Yassi, mas não foi o suficiente. Eu acertei a ult, poxa. Aí aqui. Aqui, aqui, aqui. Deixa... Dá pra Leona mesmo. Ela tá merecendo. Você viu? Eu tô tão acostumado a deixar a kill que eu deixei a kill pro Ignite da Leona. Que beleza. É assim que é um ADC legal, né? ADC que joga pro time. No caso, pro suporte, né? Vou continuar pegando aqui barricada. É o melhor que a gente pode fazer. A Vai tá sofrendo. Mas é tudo bem. Acontece. Nem todo mundo tem o seu jogo bom. Acontece. E, coitada. Ela foi... Ela foi de Vai na Jungle por conta minha, né? Porque eu tinha skin da Ashe. Eu preciso agora... Aproveitar e distribuir a vantagem. Eu acho que seria interessante eu ir pro top. Eu ir pro top e a Fiora ir pro bot. Vamos lá. Fiora. Vai bot. Acho que o mais interessante é a Fiora ir pro bot. Acho que se eu lutar com o time, a gente ganha. Um a menos. A diferença é muito grande, né? Aqui. Não posso tomar o engage. Tomar cuidado sempre com o Yasso. Yasso gastou a barreira de vento. Tomou um pokezinho. Ok. Outro poke. Outro poke. Tem que ser rápido porque o cara lá tá puxando a wave, né? O Varus. Isso. Não vou gastar. Eu não vou gastar porque... Isso. Toma, 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 toma. Toma. Isso. Boa, 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 clã. Deixa o Varus levar o bot mesmo. A Fiora tá levando o top. E a gente vai levar a torre do mid. Vamos aqui. Não tem, não tem dragão, né? Deixa. Pode deixar levar ali. Ai. Que isso. Nossa, eu nem vi o Ulyssin vindo. Caraca, triple kill. Holy. Ai, ai, ai. Essa foi bem inesperada, né? Nossa, eu nem sei de onde veio isso aqui. Nossa, que susto. Acabou que deu ruim. A torre não caiu, tá bom. Agora azedou, né? A gente podia ter levado o mid. O que a gente tem que fazer pra ganhar o jogo? A real é que o Echo e eu temos que jogar junto do time pra conseguir ganhar isso aqui. O Ulyssin tá muito forte, né? Vou precisar muito de pill. Até porque eu nem sei jogar muito isso aqui. Vou botar aqui uma coisinha aqui pra dar visão. A gente vai chegar ali. Tá fazendo. Fez o dragão. Que não é bom. Mas era o que tinha pra hoje. Vamos pra cá. Eita, cliquei errado aqui. Desce aqui. Pronto, pega aqui. Nossa, muito dano, cara. Vai, Fiora. Limpa aí, limpa. Mais um, mais um. Isso, o quê? Vai, vai, vai. Ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco. Ah! Não deu. A gente perdeu a luta. Como que a gente perdeu a luta com uma a mais, hein? Nossa, tá azedo isso aqui. Tá azedo. Tá azedo o game. Acontece. O importante é mostrar a comp. 3x5. Caraca, tá feio a coisa, né? Acontece. Nas melhores famílias. Não tá fácil a partir daqui. E... Vai, é... Tenta fazer algo tanque. E dar pill. Acho que a melhor chance nossa. Acho que a melhor chance nossa a gente tentar fazer isso. Vai tentar tankar. A Leona tentar tankar e parar. Esse aço, sabe? Ai. A barreira ficou me atrapalhando. Tá. Aqui. Nossa. Eu achei que o... O hitbox zoado dele ia... Ia pegar na... Na Senna. Senna? O campeão que tava ali na frente que eu não vi. O ruim dessa runa é isso, né? Acaba que eu fico dando só o poke. A gente não faz muito mais do que isso. Opa. Agora ele trollou. Ai. 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 Agora eu faço daqui. Não tem o que fazer, né? Tô sem... Tô sem vida. É, a gente vai perder esse jogo aqui. Tá azedo. É difícil. Acontece. É, ele tá imoral mesmo. Tá imortal. É com o descontrole. Vamos que vamos. Nossa, o Lee Sin tá com 134 de farm nessa partida, né? Esse é o problema dessa minha build, né? Ela não dá dano, sabe? Se encaixar o stun ali... Aí... Aqui, aqui... E tipo, a Fiora, ela não é pra... Ela não é um boneco feito pra... Pra poder fazer o... A luta, sabe? Ela é mais feita pra split push, sabe? Só que ela não tá conseguindo splitar agora. Ela tá fraca. E tal. Ela precisa splitar e a gente precisava segurar a luta no 4. Preferência não morrendo, alguma coisa assim. Ou mesmo ganhando a luta, né? O Echo pegou o... O coisa. Isso. Aí. A cena é bom pegar a cena. Acertar a cena que você consegue já tirar o sustain deles, né? O sustain do time deles é todo na cena, né? Aí. 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 Não deu. Eu não deu. Tentei, eu não deu. Mas a Fiora pelo menos tá puxando o top, né? Que é alguma coisa. Vamos voltar aqui. Eu acho que o Echo pode conseguir se salvar ou pegar uma kill ali. Se ele for bem esperto. Vamos ver aqui. Ai. Não, não deu. Tentou, pelo menos. Vamos pegar cooldown reduction aqui. Agora tô com 40% de cooldown reduction. Só que daí que eu tenho cooldown reduction, se eu não consigo dar dano no time inimigo, né? Essa build... Eu acho que essa opção de build não foi uma boa. Não foi uma boa, de fato. Ai, ai, ai. Tá azedo. Vou ter que ir pro mid? É, vou ter que ir pro mid. A Leona tá até forte, só que não consegue. Os dois ali são muito grandes, sabe? Aqui, não dá. Não vai matar. O problema é que a minha build aqui, ela só serve pra dar o poke. Ela não faz mais do que isso. E qualquer coisa, o Lee Sin me dá engage. Eu não tenho nenhum tipo de build. Não dá pra fazer muita coisa aqui. Só dar o poke aqui e pronto. Aí eu venho aqui, ó. Foda. Tá difícil o jogo. O jogo aqui já era. Ficou muito forte o... Ficou muito forte o... Ficou muito forte o Yasuo e Lee Sin. Acontece. E... Também essa build não ajuda muito. A build da Vai também. Mas eu acho que mesmo se ela estivesse fazendo tanque, não ia adiantar nada. O Lee Sin tá tão fidado, sabe? Acontece. O... O negócio do vídeo aqui era mostrar as skins, não era ganhar. Se ficar 45x0 pra eles, tá ótimo. Vamos que vamos. Eu vou jogar a coisa aqui. Eu vou jogar a coisa aqui, porque eu acho que... Talvez o Yasuo esteja lá fazendo. Fez já. A MF voltou. E eles vão ganhar sem ADC, né? Isso só mostra que você não precisa de ADC pra ganhar um jogo de LOL, né? Ah, a luta ali não dá certo. Não dá certo de jeito nenhum ali. Eu vou ficar aqui farmando, que é o que eu melhor faço. Deixa a Fiora ali. Fiora veio pra cá. Você safou. Tá aí, ok. Joga aqui a coisa. Não tem ninguém. Termina que o jogo tá sendo solo e Lee Sin e Yasuo. E o resto só tá puxando wave. Que já ajuda muito, sabe? E essa minha build aqui não vai matar eles nunca. Eu vou... Preciso agora de um... De um trocinho pra checar. Ah, pelo menos coisa ali. Tem nada aqui. Vamos lá. Acontece. A Fiora também teve uma lane difícil. Matchup de vai contra a Lee Sin eu também não gosto. Eu acho que é muito melhor pro Lee Sin. Pro Lee Sin assim no começo. A Fiora sofre muito contra a Senna por conta da... Ali eu tenho que flechar porque senão ele vai me lutar. E eu tô, ó. Era exatamente o que eu temia. Por isso que eu vazei. E o Echo tá sumonando lá o negócio, né? Eita. Nossa. Ai. Toma aqui. Só pra fugir. Ai. Aqui. E a gente aqui com medo. De longe do Iaço. Com medo do Iaço e do Lee Sin. Ó. Tem nem o que fazer. É só ficar aqui. Correndo deles. Ai. Matei o Iaço. Pelo menos, né? Serviu de alguma coisa o meu poke. Dá pra matar o Lee Sin se encaixar um E. Um E mata ele. O E do Echo. Isso. Pegou. Matou. Ótimo. Ganhamos uma luta. Agora. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer carrasco nesse jogo. Carrasco pra ver se diminuiu um pouco da cura dele. Vamos pra aqui. Agora. O que seria bom? Eu vou tacar um pouco de crítico. Acho que crítico vai ser uma melhor saída. Pra essa partida aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Essa partida aqui tá dificílima. Gameplay não tá legal. Mas. Tá valendo. Dei uma flecha à toa. Vamos ver se pega alguém. Vou jogar um corvozinho. Eu acho que eu tô usando um pouco o... A coisa lá da... Da do corvo, né? E do cooldown. Eu tenho que ficar mais assim, né? No poke, né? É o que a Ashe pode fazer com essa build. Vamos aqui. 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 Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu não sei. Eu tô em segurança. Mas eu vou checar por aqui. Mais ou menos. Não. Toto tranquilo aqui. Esse meu posicionamento De split aqui não é muito bom Porque assim, qualquer personagem Qualquer personagem do Tanto o Lee Sin Como o Yasuo Se viessem aqui me matavam, só que como eu tenho o corvo Eu tenho mais ou menos a certeza De que isso não vai acontecer Eu vou jogar uma flecha aqui, ver o que acontece Não, já morreu a Vaio O problema da build da Vaio é que ela morre muito cedo Sabe E aí acaba que não adianta muito Mas deu bom ali Olha, God vai Jamais critiquei a Vaio Agora é Baron Baron, Baron, Baron Baron, 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 Baron Baron, Baron, tá livre Tá livre, só fazer aqui Ganharam a luta sem mim, vai entender Vamos aqui Pega isso aqui, vamos lá Aqui Vamos ver se aparece a Miss Fortune Em algum lugar Não, não vai aparecer Miss Fortune tá lá no bot Ok Vamos lá Coisa aqui Tá Certo Eu vou Porque eu sou Porque eu sou um jungle Porque eu sou jungle E jogando na De ADC Eu vou pegar o crompezinho aqui Porque eu adoro fazer escondear o adversário Ah não Eu deixei cá Ah brincadeira cara Eu vou morrer Mas eu vou fazer esse bichinho aqui Toma Aí Aí sim Pronto Farmei Pelo menos farmei Só que essa brincadeira que eu fiz Vai custar provavelmente o meu tempo no dragão Que eu podia ter dado o recall Ao invés de fazer isso Vamos jogar a flecha A flecha A flecha foi pra lá Passou reto Passou aqui Ali pelo menos o que tá rolando Não a luta Aí foi péssimo Não era pra ter feito isso Vamos farmar o bot Deixa a Fiora puxar o mid Essa O grompe que eu fui farmar Ferrou o jogo todo ali Sabe Ferrou tipo tudo Vai 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 Eco Isso Bom Eco pegou duas kills Só que Não valeu a pena em nada né Acabou que eu dei um abate meu e Dei bobeira aqui Joguei muito errado Eu não sei jogar de ADC também Acaba sendo isso Acaba que não dá muito certo É Tá levando ali Se pá Que é até melhor Vai fazer AD Porque ela não escala tanto com o tanque Sabe Fica muito legal com o tanque Mas paciência Vamos lá Vai 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 Boa Opa Eco e Havai Jogaram muito agora Agora sim Agora sim Agora sim Vamos que vamos A gente tá perdendo essa partida De 35 a 45 Jogo tá dificílimo Mas Sem desistir O que eu posso fazer aqui Eu tenho que tá jogando com o time Não adianta muito estar distante Não adianta muito estar distante Deixa essas waves ali perdidas Se o licinho splitar de certa forma até melhor Vou jogar uma flecha ali Só que já morreu Se pá pega na cena 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 Aqui 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 Eles vão levar o mid tranquilo Eu acho E eu vou ficar levando aqui o bot Que é o que eu mais fazia jogando de DC Ficar farmando o bot Só pra puxar a wave Que já faz uma diferença no jogo Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pronto Aqui Isso Pega essa torre Vamos levar a torre Levar a torre Isso Agora Agora Não gastou Gastou o negócio de vento E Isso Boa 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 Vai Clica 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 Matou Mata o Varus Mata o Varus Mata o Varus Mata o Varus Ai Mata isso aqui Ai Ai Mata isso aqui Ai Matou Boa Ai Ai Ui Nossa O eco tá gigante Mas não deu mesmo assim Eu vou ficar puxando o mid Deixar o eco ali E ai vai pressionar um pouco O mid Aqui 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 Pronto Vai pressionar o mid Enquanto o eco pressiona o mid Ali O top Porque eu deixei o mid puxado E eu vou pegar essa torre Que é o que dá pra fazer Pega aqui Leva 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 Por favor Pronto Vou puxar mais um pouco a wave Porque os dois estão ali O Yasu também tá pro bot Eu vou ficar aqui Provavelmente MF Que vem pra cá Eu até me mata Se for pra MF Não tem problema não Ai aqui Isso Corre Prontinho Foi o que deu pra fazer Quase deu pra Eu poderia ter me matado Pra levar a torre Talvez Tivesse valido mais a pena Eu desafiar esse gromp novamente Dessa vez eu não vou kaitar Pra não dar aquele risco de novo Ai Sabia que ele tava aqui E mesmo assim Chamei pro duelo Ai tá ok Eu tô só de bot Praticamente Dessa partida O time meu que tá me carregando aqui Eu vou fazer Runan É Eu vou de Runan Vou de Runan Mesmo não sendo A vibe do meu jogo aqui Pelo menos Eu puxei muita wave Não lutei tanto Mas puxei as waves E usei bastante As habilidades aqui da Ashe Se brincar Talvez eu esteja sendo O jogador mais inútil Dessa partida Sendo carregado pelo Echo E a Vai Depois que ela fechou a trindade Até que a build dela Valeu a pena mesmo E a gente vai levar né Olha que maravilha Nem acredito que a gente Ainda vai ganhar isso aqui Tá vazedo Vamos lá Estão puxando No tryhard Opa Desistiram da partida God Muito bom O time Jamais criticado Jamais criticado o build Jamais questionado Então Vamos lá Vamos pra Vamos pra Coisa aqui Coisa aqui Tudo certinho Voltando aqui E Vou mudar Vou honrar o Echo O Echo carregou horrores E É isso aí Essa foi uma gameplay de LOL Essa foi a comprojeto Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Curte aqui o vídeo Segue o canal E Que vão ter mais vídeos de LOL E de outros jogos Muito obrigado E até mais Valeu Tchau Tchau